Para transformar seu dia a dia na fazenda ainda mais produtivo e simples, o Agrohub permite que alguns dados sejam inseridos no programa de forma offline, ou seja, no campo. Para isso, vamos aprender como realizar essas operações no aplicativo. Uma vez dentro da sua fazenda, entre no seu mapa clicando em Manejo. Aqui será possível visualizar suas áreas, seus lotes, seus pontos de referência e suas culturas. Neste vídeo, vamos iniciar a apresentação das funções vinculadas aos seus lotes de animais feitas por meio do aplicativo. Todas as operações no mapa de manejo devem ser realizadas num intervalo máximo de 7 dias. Por exemplo, se um animal morreu hoje no campo, você tem até 7 dias para inserir essa informação no Agrohub. As informações no manejo devem sempre ser inseridas em ordem cronológica, justamente porque pretendem replicar e controlar o dia a dia das operações na fazenda. Nós recomendamos que o programa seja utilizado diariamente, para que não exista cúmulo de dados e perda de informações importantes. Hoje, vamos aprender a cadastrar mortes de animais no Agrohub. No mapa, selecione o lote de animais em que ocorreu a morte. Aberto este menu, clique em Morte. Selecione o lote referente à categoria de manejo onde a morte ocorreu. E agora, preencha os dados. A data em que a morte ocorreu, lembrando que só é possível registrá-las no intervalo de 7 dias. Quantos animais deste lote selecionado morreram e a causa de morte para os animais. Serão dadas algumas opções, como acidentes, cólicas, infecções e outras. Caso o motivo da morte não esteja listado, você pode colocar como não identificado. Se houver mais de um animal com diferentes causas de morte, você poderá fazer outro registro. O último espaço fica aberto, caso seja necessário alguma observação. Depois, clique em Salvar e pronto! A morte está registrada. As informações de morte serão importantes para o relatório de dinâmica de rebanho e de movimentação de rebanho. Legenda Adriana Zanotto